As atividades do 5º Festival Internacional de Arte Fronteiras Brasil seguem a todo vapor, com ações em diversas linguagens artísticas gratuitamente. O projeto tem o objetivo de proporcionar trocas de experiências culturais e acontece até o dia 4 de agosto. A primeira semana, durante a manhã, são feitas as reuniões pedagógicas, durante a tarde as oficinas aqui na Casa Pipa, e à noite nós fazemos a produção artística para a intervenção cultural que haverá na praça, em frente à Casa da Cultura, vai ser feita nesse sábado, às 11 horas da manhã. Seria legal contar com a presença de todo mundo da cidade, quem puder estar indo lá para ver, porque vai ser muito legal. São aproximadamente 40 arte-educadores que atuarão com as crianças da cidade. A realização do projeto fica a cargo da Prefeitura, sob a coordenação do Departamento de Cultura, com o apoio dos integrantes da Casa Pipa. Os arte-educadores viram de toda a América Latina. Esse ano estamos recebendo só da América Latina, mas em anos passados recebemos da Europa, de várias outras partes do mundo. Mas assim como é importante para o arte-educador estar recebendo essa troca do aluno, é muito mais importante para os alunos estarem recebendo essa cultura que vai enobrecer muito pelo ser, que é uma cultura que está sendo levada para eles de um jeito fácil de entender e de se vivenciar.